Fala aí minha turma, como é que estão vocês? Tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês, vamos aí cobrir esse caso de DJ Ives que é um caso que está tomando grande repercussão de nível nacional, quer dizer, já tomou Dessa vez nós vamos falar sobre Marília Mendonça que ela usou suas redes sociais revoltada com a atitude de DJ Ives e acabou fazendo um apelo aos seus fãs, não é entender? Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui caralho, essa luz está batendo aqui certinho no meu olho aí quando eu coloco aqui, por isso que meu rosto está um pouco claro mas enfim gente, Marília Mendonça usou suas redes sociais mais precisamente seu Instagram e seu Twitter para se pronunciar contra DJ Ives um dos casos que tomou grandes repercussões e cantor nenhum ficou do lado dele algo muito bom que eu gostei de ver, os cantores certa forma, os artistas nacionais se unindo contra uma causa que é a violência contra a mulher assim como aconteceu com Pamela, eu acredito que tem várias outras Pamela passando pela mesma situação que a ex-esposa de DJ Ives está passando eu quero que esses artistas não parem agora defendendo essa causa que é a violência doméstica mas enfim, Marília Mendonça usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram como eu falei, e deixou um vídeo bastante revoltada com DJ Ives e pedindo aos seus fãs que caso eles gostem dela não é para seguir DJ Ives e caso aqueles que querem seguir DJ Ives não precisam mais lhe seguir inclusive também ela deixou um Twitter falando sobre esse assunto que eu vou deixar mostrando aqui para vocês e agora eu vou mostrar o vídeo que ela deixou lá revoltada com essa situação, vejam pessoal, acabei de acabar meu treino aqui e vim falar, estava lendo algumas coisas aqui e isso me deixa muito indignada, tá? vim falar uma coisa muito séria para vocês se você é meu seguidor se você é meu seguidor, acompanha meu trabalho sabe quem eu sou conhece a minha vida, conhece a minha luta e está começando a seguir aquele agressor agora eu te convido, de verdade eu te convido a se retirar das minhas redes sociais a parar de me seguir porque não faz sentido nenhum você me acompanhar aqui saber de toda a minha luta e seguir um agressor desses não faz sentido nenhum o que vocês estão fazendo não faz sentido nenhum uma pessoa que começa a seguir um cara desse depois de tudo que viu isso diz muito sobre essa pessoa diz muito e de verdade, cara não é sobre números eu não a minha luta não é essa e se uma pessoa faz isso realmente a minha música a minha luta nunca te atingiu então você não sabe nada do que eu represento e do que eu faço na minha vida sabe então de verdade eu fico indignada com uma situação dessas dessa situação ser tratada como uma fofoca qualquer como uma polêmica qualquer a gente não está falando sobre isso existe um limite de caráter entre acompanhar uma fofoca e e fazer crescer as redes sociais de um cara como esse entendeu não tem sentido nenhum só coloca a mão na consciência se reflete porque vocês estão crescendo fazendo crescer uma rede social de um cara que nem solto deveria estar depois de tudo que a gente viu que dirá falando abertamente para milhões de pessoas só pensa um pouquinho só, tá? Pois é, rapazela como vocês viram aí ela é bastante indignada com essa situação e assim com toda razão o DJ vacilou muito feio cara eu fiquei muito triste com essa situação fiquei triste pelo simples fato de você que com certeza acompanha o canal Emerson Isla e você acompanhou o crescimento da carreira de DJ Ives e o nível que ele chegou e também vocês acompanharam toda a trajetória que o cara subiu no topo e ao mesmo tempo caiu na mesma velocidade subiu rápido e caiu no mesmo tempo a minha tristeza maior é só essa pelo grande artista que ele é então assim é triste é triste para a música nordestina perder um grande artista dessa maneira o pior de tudo ainda é que as pessoas já vê a música nordestina com outro olhar e depois dessa aí vai ficar muito pior ainda mas não podemos julgar todos os cantores enfim deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês vocês acham que Marília Mendonça fez certo aí sobre esse pronunciamento sim ou não gente muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero vocês no próximo e tamo junto a qualquer momento tamo junto é nóis